Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Magno Filgueiras, técnico capilar da Ré Extratos. E vim dar uma dica mega especial pra você, loira, que tá com cabelo desbotado, com tons indesejados, alaranjados. Vim falar do Matizer Black. Matizer Black é uma linha desenvolvida pra eliminar tons indesejados, alaranjados do cabelo. E pra aquele cabelo que é loiro, tá desbotado, por quê? Nós trabalhamos com pigmentos balanceados, acinzentados e pretos, que vai eliminar esse tom, matizar esse cabelo, levando o cabelo platinado dos sonhos. Também serve para cabelos pretos, loiros, brancos, pessoas que têm cabelos grisalhos, que querem acentuar esse grisalho no cabelo. Adquira o seu, conheça toda a nossa linha. Hoje a gente tem a loja virtual, onde você pode pedir e receber aí na sua casa. Visite o nosso site e conheça todos os nossos produtos. Forte abraço!